Boa tarde, amigo. Dessa vez foi um muito prazer. Ela é muito jovem, mas já tem uma brilhante carreira política e é o braço direito do prefeito João Campos. Vice-prefeita Isabela de Rodão. João Campos me disse que ele viaja com a maior tranquilidade, que a prefeitura fica em ótimas mãos, melhor do que as dele. O problema é do João Campos. E como é trabalhar com o prefeito João Campos? Olha, trabalhar com o prefeito João é uma descoberta. Eu digo que a ousadia de Recife é eleger pela primeira vez o prefeito mais jovem da sua história e a ousadia de, ao lado dessa grande juventude, eleger pela primeira vez uma mulher nesse espaço que eu ocupo hoje. E trabalhar com o João é uma dinâmica ativa. Ele não para, ele é visionário, muito disposto, ousado. Eu digo que o João é de uma ousadia e de uma coragem admirável. Então, também é um espaço de aprendizado ali, que a gente troca muito e eu fico feliz que a gente consegue, sim, estabelecer uma relação de confiança à frente da gestão da prefeitura do Recife. A política entrou na sua vida e não podia deixar de entrar porque o seu pai foi um grande nome da política pernambucana, né? Ele influenciou muito para que você entrasse na política? Acredite, João. Influenciou não, viu? Não? Ele não, assim, na verdade, a influência é positiva, mas não houve um estímulo. Meus pais, hora nenhuma, nem minha mãe, nem meu pai diziam, entre para a política. Não, eu acho que eu tive a... Porque a política cobra muito da família, né? Cobra muito. A gente paga um preço muito alto e eu sou filha da política, né? Então, eu senti na pele as ausências do meu pai em decorrência das demandas políticas, né? As injustiças também que aconteciam, eu me lembro muito pequena, ainda na escola, escutava muito os dizeres de que todo político é ladrão. E eu me lembro pequena, aquilo me incomodava, porque eu dizia meu pai é político, mas não é ladrão. Então, são estereótipos que se constroem em torno do movimento político, que traz muito sofrimento para a família. E, assim, meu grande exemplo, de fato, na política é meu pai. Esse homem público aí que eu pude vivenciar e admirar, desde muito nova e, ao mesmo tempo, a fortaleza e a segurança que minha mãe nos dava para nos proteger, para dar conta, inclusive, muitas vezes, dessa ausência dele dentro de casa. Então, assim, eu tenho uma admiração muito grande por minha mãe e por meu pai e eles são, com certeza, meu grande exemplo para a política. Mas não houve esse estímulo, não é? Na verdade, meu pai dizia todo o tempo... Eu não quero para minha filha o que tem para mim, né? Era isso, né? Deixa Isabela na advocacia, Isabela está bem, os filhos são pequenos ainda, mas eu acho que, ao mesmo tempo que tem esse choque de realidade, né? De ser uma vida muito desafiadora, mas tem uma coisa mais forte que pulsa dentro da gente, que é a vocação, né? Acho que nada na vida da gente chega por acaso. E as vocações precisam ser respeitadas. Ô Isabela, e como é que começou, então, em termos práticos, sua entrada na política? Ali em 2010, eu decidi entrar para a política, na verdade, trabalhar mais próximo com a política. E logo depois, a campanha de 2012, no final de 2010, com a eleição de Eduardo, à época, e em 2011, eu decido efetivamente sair candidata e comecei a intensificar os trabalhos que eu já fazia, né? Com a reeleição de Eduardo, veio muito mais esse estímulo de que, de fato, as coisas poderiam acontecer, a política transforma vidas quando ela é feita com muita responsabilidade. E tudo aquilo me veio, assim, muito fortemente, eu já, uma mulher mais madura, né? Com 30 e poucos anos, e advogando, e mãe de duas crianças, e aquilo me veio, assim, muito forte, de dizer que eu precisava assumir, sabe? A minha vocação, talvez, quem sabe, minha missão aqui em vida. E em 2012, eu disputo minha primeira eleição, e aí estou aí, desde então. Aí chegou, papai, o senhor não quer, mas eu vou entrar. É, foi quase isso, né? Painho, olha, na verdade, a gente conversou em família, né? A gente não tomou uma decisão só, e eu levei isso com muita disposição de conversar com minha família, né? Meu marido é um incentivador, sempre foi, os meus filhos ainda muito pequenos, mas a gente conseguiu envolver ali naquele contexto familiar, minhas irmãs, meu cunhado, minha mãe e meu pai, que apesar de saber dessa dor e dessa delícia de ser o que é, né? Respeitam demais e super me apoiam desde então. E como vereadora, você foi uma vereadora muito atuante, não foi? Foi, muito atuante. Eu gostei muito do Legislativo, acho que é uma grande escola e traz também, para a função que eu ocupo hoje, ter passado pela vereança me trouxe uma vivência muito próxima às pessoas, muito próxima às comunidades, à realidade da cidade do Recife. E, ao mesmo tempo, os desafios de ser legisladora, né? De propor, de discutir, de construir no coletivo ali da Câmara, inicialmente, depois junto com a população, envolvendo todo mundo nas discussões e, de fato, lidando com vida real. Então, acho que é uma soma, sabe, João? Acho que a gente vem construindo isso nesse dia a dia de vivências reais. Ô, Isabela, o fato de você ser mulher trouxe problemas na carreira política, porque a carreira política tem um percentual de mulheres muito pequeno, né? O fato de ser mulher trouxe algum problema? Veja só. Queiram ou não queiram os juízes, ser mulher na política é desafiador. Eu acho que ser mulher na política ou em qualquer esfera fora do ambiente doméstico é um desafio, porque ainda é muito recente. Você veja que tem praticamente 90 anos que a gente teve direito ao voto, que as mulheres tiveram direito ao voto. Ainda hoje a gente luta para ocupar esse espaço. Mas tem uma coisa muito... Para a gente refletir, sabe? Eu acho que fica aqui para reflexão. Eu acho que... Eu me desconstruo todo dia para ser uma pessoa melhor, para sair desse ambiente de criação dentro de uma sociedade ainda muito machista e resistente, que não é só no Brasil, minha gente. Vários lugares do mundo vivem esse desafio. A gente viu recentemente a primeira ministra, a Jazinda, dizer que saía da vida pública porque o tanque dela estava vazio e que, assim, foi um desafio muito grande, porque ela pegou pandemia. Veja, tem uma coisa que, nos meus estudos, acerca desse ambiente que caiba a todas as pessoas, independente da condição de gênero, tem uma desvantagem para nós, mulheres, que é o seguinte. A gente parte de um ponto, João, que qualquer lugar que a gente vá ocupar, a gente parte de um ponto onde todas as pessoas já nos olham com o olhar de que nós não temos competência para estar onde estamos. Enquanto que, com muito esforço, muito esforço, nós, mulheres, conseguimos mostrar nossa competência. O que acontece exatamente o oposto com a realidade masculina. Os homens, por si só, eles partem de um ponto onde todo mundo que os olha, já os olha dizendo assim, são competentes. E só com muito esforço é que esse homem vai poder dizer, sou competente não, sou incompetente puro, mas ele parte de uma positividade da competência. E a gente parte de um local, de um olhar, de uma sociedade massivamente criada e constituída no patriarcado mesmo, no machismo, de que eu sou incompetente. Então, você imagina que eu sou mulher na política, eu lido num ambiente extremamente masculino, com regras masculinas, onde as regras masculinas na política significa dizer que o homem não tem hora para dormir, o homem não tem hora para chegar em casa, o homem não cuida de criança. Porque é muito recente a gente desenvolver a responsabilidade de que o mundo masculino tem cuidados domésticos que precisam ser assumidos, sabe? Então, por ser uma coisa muito recente, até então quem cuidava do ambiente doméstico eram as mulheres. Então, os homens tinham hora livre para lidar no ambiente político, sem limite, sem precisar descansar no final de semana, sem precisar levar a criança para a escola, sem precisar acompanhar a tarefa de casa com as crianças, sem precisar levar ninguém para o médico. Porque esse a fazer, essa obrigação, sempre ficou sob nossa responsabilidade. E como é, Isabela, que a vice-prefeita do Recife administra o seu lado mãe? Super desafiador. Com muito choro, quando ninguém está vendo. Porque é muita ausência, né? Então, cadê manhinha, cadê manhinha. Cadê manhinha, exatamente. E assim, tem coisas muito duras, né? Porque, por exemplo, quando eu, Nina nasceu, que é a minha filha mais nova, que acabou de fazer cinco anos, eu estava logo depois, eu já disputei uma eleição, quando Nina nasceu, eu estava com 14 dias, né? Eu estava recém-parida e disputei uma eleição ali em 2018. Em 2019, eu começo a trabalhar, começo a fazer faculdade e começo a trabalhar na Secretaria de Habitação, no governo de Geraldo Júlio. E me lembro que a primeira viagem que eu fiz a trabalho, Nina mamava ainda. Então, eu passei quase dez dias fora de casa, levando de mamadeira, porque eu precisava tirar aquele leite ali para não me machucar. E, ao mesmo tempo, numa saudade tremenda, e eu cheguei um dia depois de Nina fazer um ano de idade. Isso é sofrido demais para mim, né? E eu acho que as crianças também criam a expectativa de ter essa mãe mais presente. Então, a gente paga um preço muito alto. Por isso que, quando eu faço essa provocação da reflexão acerca da vida política, que a política precisa começar a conviver num ambiente onde as mulheres transitem de forma mais segura, porque isso é bom para os homens também. Porque os homens precisam descansar. Os homens também sentem falta da família, de estar em casa, de cuidar das crianças. A defesa dos homens, porque as mulheres só gostam de defender as mulheres. Estão defendendo os homens. Os homens têm que ter repouso também, né? Claro, os homens precisam parar, porque eles também estão adoecendo também. E estão adoecendo, em consequência, as mulheres. Porque como é que uma mulher sozinha dá conta de uma casa com criança, com toda a demanda que uma casa gira em turno, né? E criança não quer só mãe, criança quer pai também. Então, os pais precisam parar, precisam ter seu momento de descanso, para nessa partilha de obrigações domésticas, afinal de contas, quando a gente casa, a gente casa num grande combinado de compartilhar as obrigações domésticas. Mas é, nessas obrigações domésticas, a maior parte é da mulher. É, a gente sabe que é. O homem só faz usufruir. A comida é a mulher que tem que fazer, o homem só faz comer. Cuidar do bebê, trocar falda é a mulher. O pai só faz dar beijinho. Pois é, e é por isso que a gente diz que a gente precisa humanizar esses ambientes. E trazer esses homens de volta à reflexão de que esse cuidado, que é uma das coisas que eu falo muito, que é a economia do cuidado, né? Que é uma das grandes economias que move o mundo, mas que é pouco enxergada, frágil, não é remunerada adequadamente, nem é reconhecida. Então, a gente precisa trazer esse homem de volta para dentro desse ambiente do cuidar, porque a partir disso ele também vai estar cuidando dele, né? E a gente vai estar nessa partilha de cuidados, tornando a humanidade, com certeza, um lugar muito mais afetivo, afetuoso e solidário. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com a vice-prefeita do Recife, Isabela de Rodão. Isabela de Rodão, na sua administração, você tem privilegiado muito as artistas mulheres, né? No seu gabinete. O que é o projeto lá? Ai, João, é um projeto lindo, chamado Elas Pintam o Sete. Pintam o Sete. Pintam o Sete. O gabinete da vice-prefeitura fica no sétimo andar. Então, assim que a gente reformulou o ambiente da vice-prefeitura, eu gosto muito de ambientes abertos, todo mundo trabalhando de forma coletiva e compartilhada, né? Meu gabinete, a gente fez umas mudanças, botei planta, móveis com madeira de demolição. Eu sou apegada mesmo com essa pauta da sustentabilidade, eu tenho esse cuidado com a forma de consumo e de convivência com o mundo e com o planeta. E aí eu olhei aquelas paredes no entorno e digo, minha gente, a gente precisava de quadros aqui. Mas eu não tenho dinheiro para encher tudo isso aqui de quadro. E aí me veio na cabeça, exemplo, de alguns lugares aqui em Recife mesmo, que fazem exposição. E aí eu disse, a gente poderia convidar umas mulheres para expor os trabalhos dela aqui. Eu não vou vender quadro, porque eu não posso vender nada aqui dentro, mas eu vou dar um informe acerca de cada tela daquela, falar um pouco daquela artista. E quem sabe uma autoridade, uma pessoa que vá em uma reunião comigo, goste de determinado trabalho e entre em contato com essa artista, enfim. E ali a gente tornou, na verdade, o gabinete da vice-prefeitura, o gabinete da vice-prefeita, é uma verdadeira galeria de arte, onde a cada quatro meses a gente troca as artistas, João. E é a coisa mais linda. Para mim é um grande presente. A cada quatro meses eu tenho um ambiente novo de trabalho. Sem gastar. Sem gastar, expondo, na verdade, o grande objetivo, expondo a potência da arte feminina do Estado de Pernambuco. Então, é uma coisa mais linda. Você tem representado a prefeitura do Recife em vários eventos internacionais. É importante a presença do Recife nesses eventos que você tem ido? É importantíssimo. Veja, João Alberto, eu não sei se as pessoas que nos acompanham sabem disso, mas é importante que a gente se aproprie. Recife é o segundo maior hub consular do Brasil. A gente tem aqui em Recife 44 consulados. Oito consulados gerais. Então, grandes consulados estão aqui dentro. São 44 países com representação na nossa cidade. Isso traz para a gente uma possibilidade infinita. Seja na pauta do turismo, seja na pauta da religião, seja na pauta dos negócios, seja na pauta da tecnologia, da cultura. Tudo está aqui dentro para a gente. Daqui é, de fato, o Recife para o mundo. E uma das coisas que a gente vem trabalhando é na internacionalização da cidade do Recife. Então, levar Recife para outras cidades, para outros países, trazer conexões, formar parcerias, para que a gente possa fazer enfrentamentos a problemas históricos que nós temos, a problemas atuais, como o exemplo das mudanças climáticas, e trazer, fortalecer pontos nossos que já são muito importantes, a exemplo da nossa cultura. Então, levar Recife, cada vez que eu viajo para representar Recife em cidades do mundo todo, a gente vai com pautas que o mundo se interessa e que Recife já trabalha, a exemplo da pauta da sustentabilidade, que a gente tem insistido nessa pauta, nessa forma de viver mais conectada com a natureza, ao mesmo tempo buscando alternativas dentro da modernidade, de como a gente pode amplificar e cuidar do meio ambiente, esse espaço que é nosso. E aí a gente trabalha muito a pauta de gênero. Recife tem, pela primeira vez na sua história, uma mulher na vice-prefeitura, e a gente tem, pela primeira vez na história, paridade de gênero no secretariado, onde todo secretariado da gente é composto 50% por mulher e 50% por homens. E a governadora e a vice-governadora. Os homens estão sem vez aqui. Não, os homens continuam com muita vez, até porque a pauta que a gente traz não é da exclusão, é da inclusão. Inclusão. É da inclusão e, pela primeira vez, no Brasil, a gente tem um Estado, como você bem coloca, governado por uma mulher e com uma mulher na vice-governadoria também. E uma na vice-prefeitura. E uma na vice-prefeitura. É, mulher e uma andando. É isso. Ô Isabela, eu sei que você tem uma paixão muito grande por criança. E é importante essa notícia que o prefeito deu agora, que é um hospital da criança. Isso. Como vai ser esse hospital da criança? Pois é, o hospital da criança está em construção. A gente tem um hospital da mulher, que é um hospital referência aqui na cidade do Recife, inclusive para fora da cidade. A gente atende outros municípios também do entorno. E a gente agora com a construção do hospital da criança. Porque, veja, essa minha paixão por criança não é porque sou mãe, não. Sou apaixonada por criança. Comecei minha vida profissional, inclusive, como professora de criança. De criança pequena, com 4, 5 anos. Era tia? Era tia Bela. Tia Bela, né? Era tia Bela. Eu amo. E aí, assim, quando a gente começa a estudar, a neurociência já fala muito sobre isso. De que essa fase dos 0 aos 6 anos de idade é a fase de ouro na vida de uma criança, que é a chamada primeira infância. E a primeira infância voltou com muita força agora, porque, certamente, e alguém vai lembrar disso, quando nós éramos crianças, eu me lembro disso, todo mundo achava que bebê não entendia nada, que criança pequena não entendia nada. Então, eram pouco estimuladas. E hoje, a neurociência já vem dizer o oposto, né? Os bebês entendem tudo, minha gente. E quanto mais estímulo a gente der, cuidado, atenção, olhar no olho, fazer aquela conexão profunda, a hora da amamentação, daquela mãe estar tranquila. E a gente traz um recorte para dentro dessa faixa da primeira infância, que é uma coisa que eu, particularmente, falo muito a respeito e trabalho muito, incessantemente, para cuidar, é dessa mulher mãe. Porque a primeira infância, João, já começa na gestação. Tudo que essa mulher está vivendo durante a gestação está interferindo diretamente nessa criança que está em formação no ventre. Uma mulher fortalecida, uma mulher empoderada, naturalmente, essa criança vai ser fortalecida e empoderada. E o oposto acontece, né? Não é, Isabela? Além do hospital da criança, a prefeitura do Echifre está privilegiando a construção de creche, né? A creche é um equipamento importantíssimo, principalmente para a mulher carente que precisa trabalhar e não tem onde deixar a criança, né? Isso, exatamente. E assim, focando no hospital da criança, na ampliação de vaga de creche, é exatamente esse olhar de que cuidar dessa criança, minha gente, não é só pensar nesse futuro, é pensar nesse tempo de agora. É olhar para essa criança, a creche é direito da criança, com direito constitucional previsto, mas acima de tudo, minha gente, é fortalecer em paralelo a essa mulher que vai poder descansar, que vai poder estudar, que vai poder trabalhar de forma mais segura e mais tranquila, não é? Porque a gente sabe que a maior dificuldade da mulher gestante, por nascimento do bebê, quando esse bebê passa da fase exclusiva de amamentação, como é que essa mulher volta para o mercado de trabalho? Quem vai ficar com essa criança, né? E muitas vezes ela paga para que alguém cuide da sua criança, mesmo sem poder, para que ela consiga voltar para o mercado de trabalho. Então, é um investimento direto na primeira infância, né? E esse investimento é um investimento. E esse investimento tem reflexo a curtíssimo prazo. A gente não precisa esperar 100 anos para ter resultado, a partir desse investimento em creche e no hospital da criança, por exemplo, né? A senhora prioriza na sua administração o meio ambiente? Nós estamos vendo aí o mundo todo, né? Ciclone no sul, ciclone em toda parte, né? A temperatura aumentando, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, tem muita gente morrendo de calor. Isso. Prioriza isso? Priorizamos muito. Inclusive, é uma das pautas que eu tenho mais discutido fora do Brasil, nos encontros internacionais, nos eventos internacionais. É de fortalecimento, inclusive buscando parcerias com outros países, como a gente já conseguiu recentemente, né? Um braço da ONU ligado a desastres, diminuição de riscos e desastres nas cidades. Veja, a gente precisa entender que tudo que a gente faz hoje, a gente já está colhendo. Não precisa esperar a mudança de século, não. Infelizmente, o superaquecimento do planeta, né? A forma desregulada e desconectada da gente, por exemplo, com a forma de consumo, de descarte desse consumo, aleatoriamente, tem causado uma consequência grave. Então, cada árvore que é destruída, ela traz uma consequência. O superaquecimento está aí para mostrar. As mudanças climáticas estão aí para isso. Então, uma das pautas das viagens internacionais que a gente tem feito é para discutir isso e a forma de financiamento que os grandes países, os países mais desenvolvidos, com mais possibilidades de financiamento na pauta climática, que esse financiamento chegue aqui em Recife também. Porque a gente tem feito o dever de casa aqui, buscado ampliar a malha cicloviária, buscar trabalhar com a pauta do lixo, do descarte adequado do resíduo, do lixo. E fica assim, sempre essa reflexão. A nossa forma de consumo, desconectada com o planeta, tem trazido consequências sérias. Preocupa a senhora esse aumento expressivo do feminicídio? Muito. Todo dia tem um caso, né? Todo dia tem um caso e a gente tem visto que as violências contra as mulheres, elas chegam ao ápice do feminicídio, mas ela começa desde a forma como a cidade trata as mulheres. Então, a insegurança que a gente vive, por exemplo, nos transportes coletivos. As mulheres que usam o transporte coletivo sabem a insegurança, sabem o constrangimento que passam, muitas vezes, dentro dos coletivos, da forma assediadora, agressiva, como a gente é tratada. A gente que anda na rua, a gente sabe como, muitas vezes, é constrangedor caminhar na rua em determinados locais. Seja porque tem trechos escuros, seja porque é trecho que tem muito homem, a gente se sente constrangida de andar. A própria violência política que tem aumentado fortemente. Hoje, uma das coisas que a gente mais discute na política, no âmbito das mulheres, é que não basta apenas eleger mulheres, a gente precisa ajudar as mulheres a se manterem na política, porque muitas estão desistindo, porque tem sido um ambiente cada vez mais hostil às mulheres. E, assim, é impressionante. Não existe, minha gente, o que a gente pensar numa forma democrática e coletiva de se constituir e construir políticas públicas efetivas, que não haja diversidade presente. Não são todos os homens, por melhor que eles sejam, que vão conseguir representar os anseios ou as dores e os desafios que nós, mulheres, vivemos. Então, o que a gente precisa é fortalecer, de fato, a diversidade. Entender que a cidade, a política, os espaços, de uma forma geral, cabem a todas as pessoas. A gente não pode fortalecer uma cidade hostil a uma mulher, fortalecendo um homem ou um ambiente de trabalho que seja hostil à mulher e que fortaleça, porque isso não avança. O nosso desejo é que a gente, de fato, se sinta parte, como pessoa, como ser humano, como cidadã e cidadão, que possam, sim, livremente circular, se respeitar, para que, assim, a gente consiga constituir uma cidade que nos caiba. Ô, Isabela, outro problema muito sério é a gravidez precoce. É outro problema que precisa ser atacado, né? É verdade. É verdade, João. As crianças, as nossas meninas, adolescentes, sabe? E a gente precisa enfrentar isso sem pudor, conversando, através de educação mesmo, dentro da escola, através de educação dentro do ambiente doméstico, dentro das casas. Mas você imagina que até um dia desse ninguém nem de menstruação falava, né? Foi preciso uma legislação federal, foi preciso Recife, por exemplo, que há mais de dois anos decidiu se posicionar a respeito, montando o ciclo do cuidado, onde todas as pessoas que menstruam em idade escolar recebem absorvente para não deixar de ir para a escola. Porque quando a gente fala de menstruação, a gente está falando de sexualidade, sabe? E se eu não consigo falar de menstruação, porque isso é constrangedor, isso é feio, isso é sujo, como é que eu consigo falar de sexualidade para as minhas meninas que estão iniciando, muitas vezes, a vida sexual? E aqui eu não entro no mérito se é certo ou se é errado. A gente está trazendo um dado aqui de realidade. As nossas meninas estão engravidando muito cedo. E isso traz um prejuízo, João, porque quando essa menina engravida... Sem condição de cabeça nem de corpo. Nem de corpo. E quando essa criança é uma menina de 12, 13, 14 anos engravida, a primeira coisa que acontece é ela larga os estudos. Dificilmente essa menina volta para a escola. E dificilmente vai ser uma boa mãe, né? Pois é, muito desafiador, porque ela é muito nova, né? Então a gente precisa cuidar disso e falar sem pudor, com respeito, entendendo as realidades das famílias. E eu volto a repetir, eu não estou dizendo o que é certo e errado, não. Eu estou dizendo que a gente precisa olhar os problemas e enfrentá-los da melhor forma possível, né? Contanto que a gente não permita que as nossas meninas continuem perdendo, deixando de sonhar e de viver na sua potencialidade, porque engravidaram muito cedo. Quando a gente poderia trabalhar de forma consciente, cuidadosa, afetiva, com os cuidados para não engravidar. Como eu sei que você, muitas vezes, não tem tempo de almoçar, tem que levar a comida de casa, a Masterboy mandou essa bolsinha térmica para você usar quando levar o almoço para a prefeitura. Adorei. Da Masterboy. E eu levo muito mesmo. Pronto, vai usar agora. Nós queremos agradecer a Isabela de Rodó, como vocês já viram, ela está realmente fazendo um belo trabalho e está dando show com o vice-prefeito. Aliás, mulher é sempre melhor do que homem. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.